E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou mostrar como é que se planta a famosa hortelã. E vou te dar dicas para você ter sucesso no cultivo dela. Meu nome é Mário Matias e esse aqui é o canal Minuto Horta. Antes de você sair plantando a sua hortelã, você vai precisar saber algumas informações a respeito dessa planta para que você possa ter sucesso no cultivo dela. A hortelã é uma planta originária do Mediterrâneo e chegou aqui no Brasil através dos nossos clãs idórias portugueses. E hoje é presente em todo o país. A hortelã é do gênero menta e da mesma família da menta, do alecrim, do manjericão, da sálvia, da sálvia peixinho, peixinho da horta, do tomilho, do orégano, da lavanda, entre outras. Todas essas plantas são da família das lamiáceas. Existem muitos tipos de hortelã, tá galera? Mas aqui em casa, obviamente, eu não tenho todas elas. Eu tenho apenas algumas. Mas existem mais de 50 espécies de hortelã. E a mais conhecida e consumida por todo mundo é essa que eu tenho aqui, que possui diversos nomes populares, tá galera? Como hortelã verde, hortelã comum, hortelã da horta, hortelã da folha miúda, hortelã vulgar ou menta enrugada. As folhas dessa planta são ovais lanceoladas, com coloração verde escuro ou verde clara, com as bordas recortadas e sempre com o aspecto de folha enrugada. Seu aroma é mentolado, porque suas folhas possuem uma substância conhecida como mentol. E essa erva aromática é muito utilizada no preparo de pratos, sucos, drinks, balas, chicletes e pastas de dentes. Mas existe também a espécie de hortelã branca, que é essa que eu tenho aqui, que também é conhecida como hortelã variegata. E a principal característica dessa planta, dessa espécie de hortelã, são as folhas mais esbranquiçadas ou bicolores, mesclando o branco com o verde. E por incrível que pareça, essa planta aqui não tem um cheiro forte de mentolado, como a hortelã comum, por exemplo. O cheiro, o aroma dessa planta, para você ter uma ideia, é muito mais parecido com o abacaxi levemente mentolado. Aqui em casa eu também tenho a hortelã do norte, ou hortelã da Bahia, ou hortelã da folha grossa, hortelã da folha graúda, hortelã da folha gorda. Bom, esses são alguns nomes populares dessa planta, tá? Até se você souber aí outro nome popular dessa planta, deixa no comentário do vídeo que eu vou adorar saber. Mas, por causa desses diversos nomes populares, as pessoas acreditam que essa planta é uma espécie de hortelã, tá? Mas não tem nada a ver, porque ela não é nem do gênero menta e nem da família das lamiáceas. Para você ter uma ideia, essa planta é originária da África. Mas essa planta, na minha opinião, é muito mais parecida com o famoso boldo, né? As folhas dela são parecidas com o boldo. E o cheiro que ela exala também é muito parecido com o boldo, só que misturado com o orégano. Esse é o cheiro da malva do reino. O chá da malva do reino é muito indicado para tratar problemas respiratórios como bronquite ou sinusite. Suas folhas podem ser consumidas cruas ou utilizadas como temperos de carne. A malva do reino também é uma planta que os ratos odeiam. Então, se você tiver problema de ratos aí na sua horta, plante uma malva do reino que o cheiro, o odor que essa planta exala, espanta qualquer tipo de rato. Bom, agora que você já sabe quais tipos de hortelã que existem, basta você decidir qual que você vai cultivar aí na sua casa. A hortelã se adapta melhor a um clima ameno. Mas existem espécies que se adaptam bem às altas temperaturas, tá? Como, por exemplo, a hortelã japonesa. Então, se você mora aí numa região mais quente do país, cultive a espécie de hortelã japonesa, tá? O local precisa ser ensolarado ou meia sombra. Se você mora numa região muito quente do país, eu indico que você coloque essa planta no local onde bata apenas o sol da manhã ou do final da tarde, tá? Não coloque essa planta no solzão forte das 11 às 2 da tarde, porque ela não vai gostar. O solo precisa ser fértil, rico em matéria orgânica e bem drenado. A água não pode ficar acumulada aqui no vaso, encharcando a raiz da planta, porque pode matá-la. As regas precisam ser diárias, tá? Mantendo o solo dessa planta sempre úmido. Então, em épocas mais quentes, eu indico sim que você regue a hortelã no mínimo duas vezes por dia, para evitar que o solo dela fique completamente seco. As adubações podem ser feitas mensalmente. Você pode colocar aqui o esterco curtido de galinha, esterco curtido bovino ou humus de minhoca. A hortelã pode ser plantada o ano inteiro e você pode fazer esse plantio através de estaquias, divisão de toceiras, por sementes ou por mudas, como essa aqui, que você encontra facilmente em floras, floriculturas ou gardens. Agora, eu não indico que você plante a sua hortelã diretamente no solo, porque essa planta rasteira é invasora e vai se alastrar por toda a parte. Só para você ter uma ideia, eu plantei a hortelã comum aqui embaixo do meu mamoeiro, mas essa planta já se alastrou por todo o canteiro. Olha só que loucura! Então, se você for plantar a hortelã na sua casa, prefira cultivá-la em vasos. Quanto maior for esse vaso, mais sucesso você terá no cultivo da hortelã. Porque vasos profundos conseguem deixar o solo úmido por mais tempo. E aqui dentro vai ter mais terra, né? Quanto mais terra, maior será a quantidade de nutrientes, tá? Não que você não possa plantar hortelã num vazinho raso como esse ou numa jardineira rasa. É que se você plantar num vaso raso ou numa jardineira rasa, você terá muito mais trabalho com essa planta. Você vai precisar regá-la com muito mais frequência, vai precisar adubá-la com muito mais frequência. E isso dá um certo trabalho. Se você não quer trabalho, plante num vaso mais profundo, tá bom? Bom, agora que você já sabe o básico da hortelã, deixa aquele seu poderoso like. E bora para o vídeo que eu vou mostrar para vocês como plantá-la no vaso. E para o plantio da hortelã eu vou precisar de um vaso plástico profundo com furos para que a água não fique acumulada por aqui. E no fundo desse vaso eu vou fazer a camada de drenagem. E para isso eu vou colocar aqui a argila expandida, tá? E um pedaço da manta de bidim ou manta-teixo como também é conhecida. Agora dentro desse vaso basta colocar a terra adubada. E para o preparo desse composto eu misturei aqui a terra vegetal, né? Aquela terra preta bem soltinha com esterco curtido bovino, tá? Para cada quatro partes de terra eu acrescentei aqui mais duas partes de esterco curtido bovino. Em seguida eu vou pegar a minha muda de hortelã variegata e para facilitar a retirada dela desse vasinho eu aperto em volta, simples assim. Eu vou enterrar essa muda até aqui, tá galera? Eu não vou enterrar mais do que isso porque eu posso sim acabar matando a hortelã. Bom, agora é só colocar ela no centro do vaso para depois preencher com a terra os espaços vazios. Eu indico que você faça o transplantio da hortelã numa lua crescente e nos horários mais frescos do dia para evitar a desidratação dessa planta. Feito isso eu vou colocar aqui no vaso varetas de bambu, tá? Que servirão de apoio e ajudarão no bom desenvolvimento da hortelã. E para finalizar basta regar. E eu preciso regar essa planta diariamente mantendo o solo dela sempre úmido. Pronto, agora eu preciso esperar aqui mais dois ou três meses ou até que essa planta esteja desenvolvida o suficiente para que eu possa fazer as colheitas nela. Não vai arrancar as folhas da sua hortelã já aí na próxima semana, cortar essa planta na próxima semana porque vai dar ruim, tá galera? Então evita cortar sua planta nesses dois, três primeiros meses, tá? Quando você for colher a sua hortelã eu indico que você retire a haste toda como eu estou fazendo aqui, tá? Para que essa planta tenha força suficiente para criar novos brotos. Quando a gente arranca só as folhas da hortelã esses brotos demoram a vir ou às vezes nem vem. Então quando você for colher a sua hortelã colha a haste toda. A hortelã, como qualquer outro tipo de planta, tem sim suas pragas e doenças que deixam as folhas amareladas, causam uma queda delas e isso não é legal, né? E pode ser ataque de pulgão, pode ser ataque de ácaro, mosca minadora, lagarta ou uma doença fúngica conhecida como ídio que deixa as folhas esbranquiçadas com aquele pozinho branco em cima delas. Caso a sua planta esteja atacada por qualquer uma dessas pragas, eu indico que você faça a poda radical. Retire todas as folhas contaminadas, tá bom? Porque dessa maneira você vai eliminar o problema. É mais fácil do que você ficar aqui aplicando diversos outros métodos caseiros para afastar as pragas e não sei o que. Porque afinal de contas a gente consome essas folhas da hortelã, então quanto mais produto a gente colocar aqui nessa folha, pior vai ficar. Então eu indico que você faça sim a poda radical, numa lua crescente, porque essa lua vai ajudar a produção de brotos e folhas na planta. Mas não esqueça de fazer uma adubação após essa poda radical. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha e depois deixa o seu comentário. Fala aí pra mim o que você achou dessas espécies de hortelã, se você já conhecia ou não. E depois compartilhe com a galera para que eles saibam como é legal plantar hortelã em casa. Se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado, sejam sempre muito bem-vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí. E depois clica no sininho e aperta todas para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Quer saber um pouquinho mais sobre o canal? Segue a gente lá no Instagram, no arroba Minuto Horta. Valeu galera, tenham uma ótima semana, passem bem e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho